TJDFT Orientações para entrevista de depoimento especial Desenho, menina na sala de casa Eu fiquei sabendo que você vai precisar conversar com alguém da Justiça Lá, todo mundo está preocupado em proteger as crianças E como eu já conheço esse lugar, quero te mostrar como é Vem comigo Foto do Fórum Aqui é o Fórum da Justiça Onde trabalham os juízes e as pessoas que os ajudam São os juízes que decidem o que fazer Quando ficam sabendo que uma criança foi desespeitada ou maltratada Sofreu ou viu uma violência Marina na sala do Fórum Se você passou por alguma situação assim E foi chamada para vir até aqui acompanhada de um adulto Você será recebida em uma sala confortável e acolhedora Onde será ouvida em forma de depoimento especial Para contar tudo o que aconteceu Menina e mulher na sala Você vai ficar apenas com uma pessoa que ajuda o juiz E é preparada especialmente para conversar com crianças É ela que vai te entrevistar Mas antes vai te explicar como vai acontecer a conversa E te deixar à vontade para falar Durante a entrevista, você tem o direito de falar sobre o que viu ou viveu A pessoa entrevistadora respeita quando a criança precisa ficar em silêncio Ou falar só o que conseguir É também direito da criança não falar mais sobre o assunto Se isso lhe causar um grande sofrimento ou perigo Mas quando viu alguma coisa é muito importante contar bem direitinho o que aconteceu Para ajudar o juiz a tomar uma decisão justa Na sala de depoimento especial tem microfone e câmera para transmitir toda a conversa Às pessoas que estão em outra sala separada Essa outra sala é chamada de sala de audiência Na sala de audiência, o juiz segura a balança da justiça Não há mais dúvidas e nada mais para falar A audiência chega ao fim Na sala de audiência, a entrevistadora e o juiz A pessoa entrevista com a criança Informa ao juiz se acha necessária uma medida para protegê-la Ou se é preciso tomar outra providência Então, o juiz vai decidir o que entender melhor para a criança Menina sai com a mãe e o irmão Para entrevistar a audiência, a criança pode voltar para casa Maria na frente do fórum Homem de máscara com espada e escudo E a segurança de todos Estão sendo tomados os cuidados necessários Para evitar o contágio pelo vírus da Covid-19 Maria na frente do fórum Você receberá a orientação de como agir para manter sua segurança Tchau, até breve Produção Sessão de comunicação institucional Vara da Infância e da Juventude do DF TJDFT Créditos selecionados Juiz titular Renato Rodovallos Cuscel Roteiro Liliana Freitas, Noriette Silva e Reginaldo Alves Jr Voz da personagem Maria Marina Rezende Braga